Ferrari admite não entender o que está acontecendo e a crise realmente chega num nível absurdo. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar somente de Ferrari neste vídeo. Ontem falamos de Mercedes, falamos de treta, agora vamos falar de Ferrari. Começando por um episódio da corrida, que já citamos em outros vídeos, e agora a gente vai falar um pouquinho mais dele, que foi o quê? A parada do Leclerc, que ele pediu para colocar pneus macios, e a equipe fala, ok, copy, né, o tipo entendido, e colocaram os duros no carro dele. Ou seja, a equipe faz de tudo para o piloto se lascar. Existe o rádio, não sei se vou conseguir passar aqui, mas de qualquer forma existe o rádio, o Leclerc pede os pneus macios, a equipe fala, olha, nós vamos para os duros. O Leclerc fala, não, não, vamos de macios. E a equipe fala, ok, copy. Quando o Leclerc entra nos boxes, o engenheiro, vamos de duros. O que isso significa? Significa, primeiro, a Ferrari colocou acima do piloto a sua estratégia, aquilo que os seus engenheiros, seus estrategistas estavam pensando, estavam calculando. Ok, não é uma novidade, todas as equipes fazem isso em algum momento. O problema é a sequência de erros que a Ferrari vem tendo nos últimos anos, em que as estratégias não são confiáveis. O próprio Leclerc já sofreu até com o pneu de chuva, quando era para estar de chuva estava seco, quando era para estar seco estava de chuva, enfim. A Ferrari já fez umas presepadas com o Leclerc, e nesse aspecto já citei para vocês aqui no canal que o Carlos Sainz é um pouco mais firme. Ele fala, não, a estratégia vai ser tal e acabou. Eu não vou entrar no box agora, eu não vou fazer tal estratégia, eu não vou fazer a configuração que você quer. Leclerc, inclusive tem o rádio dele que já se tornou clássico. Parem de inventar, o stop inventing que ele fala, porque o Sainz é mais pulso firme nesse aspecto. O Leclerc veio pós-corrida defender a equipe, principalmente naquela primeira parada, quando ele estava de duros, andando tão bem quanto o pessoal de macios. Ele falou que o pneu não estava rendendo, que a equipe viu que realmente não estava rendendo, o que é uma mentira, porque os dados mostram que ele estava andando muito bem, obrigado, sendo que era para ter um pneu um segundo e meio mais lento. Ou seja, ele quis dar uma passada de pano para a equipe publicamente, manter as coisas mais tranquilas entre ele e a equipe, mas se ele não passar a ser mais firme, pulso firme com a Ferrari, vai continuar tomando essas presepadas da equipe, vai continuar sendo prejudicado, vai continuar sendo motivo de piada e chacota, porque a Ferrari hoje é isso. Eu sei que nós temos muitos torcedores da Ferrari aqui no canal, é a maior equipe de todas, é lendária, todo mundo gosta quando a Ferrari está lá em cima brigando, só que hoje, nos últimos anos, a Ferrari tem sido motivo de piada, motivo de incompetência. Ela é uma equipe que não é exemplo para ninguém, e aí quer contratar um Hamilton da vida? Não vai conseguir, a não ser que ele seja doido de ir para uma equipe dessa. Esse episódio é só um de vários que a Ferrari já aprontou com os seus pilotos. E aí nós temos a segunda parte, que é o quê? O chefe da equipe vir falar a público sobre os problemas da equipe. Primeiro, ele fala que não acha que o problema da corrida tenha sido degradação de pneus, o Frederic Fasser admite que eles não tiveram tempo de investigar os problemas que o Leclerc teve no sábado, por isso só trocaram o eixo traseiro e vão investigar em Maranello o que aconteceu, sendo que as equipes têm, sim, por regulamento, a possibilidade de quebrar o parque fechado uma ou duas vezes no ano para poder arrumar alguma coisa do carro. A Ferrari não fez isso, ou seja, ela pensou, ah, o Leclerc já está saindo lá de trás, não vamos mexer com isso agora porque não vai dar em nada essa corrida, e realmente não deu. A própria Ferrari tirou a possibilidade de pontos do Leclerc. Vassé veio também a público falar que eles estão olhando a Mercedes, a Mercedes deu um grande salto, mas a Ferrari também deu um bom salto de performance, eles diminuíram o gap para a Aston Martin, mas convenhamos, você não concorda comigo, se você é quarta força no campeonato, você tirou o gap um pouquinho ali para uma equipe que está à sua frente, mas a outra ficou mais à frente ainda, você continua em quarto, não adianta nada, você continua na mesma posição, não adianta você ganhar um décimo se os seus rivais estão ganhando dois, você precisa manter uma performance e um ganho mais alto que o dos seus rivais. E o Frederic Vassé, vamos ser sinceros também, ele não é o grande culpado desse carro, porque não foi ele que projetou, e já falei também inúmeras vezes, já bati nessa tecla e vou continuar batendo enquanto ainda for relevante, que a Ferrari foi sacaneada no ano passado com o regulamento, ela fez um carro excelente e simplesmente acabaram com o carro dela na DT39. Mas o mais importante para mim, o mais impressionante que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte, o Vassé falando que o principal problema para eles é a consistência, ele cita o Leclerc como exemplo, que o primeiro e o terceiro instint foram com os mesmos compostos, mas no primeiro instint o equilíbrio não existia, e o carro desequilibrado andava bem, vai entender essa explicação. Já o terceiro instint foi ok, ele fala que o Carlos Sainz fez um primeiro instint decente, o terceiro bom, mas perdeu 15 a 20 segundos para os demais no segundo instint, e está sendo muito difícil de compreender o que está acontecendo, e como resolver, porque nem sempre é o mesmo problema que aparece, por mais que a consequência e o resultado seja o mesmo. Ele diz que não acha que o problema está na degradação de pneus, e também não acha que o problema está no ar sujo quando está atrás de um outro carro, porque ele lembra que o Sainz chegou a fazer um instint em pista livre, e nas palavras dele, foi um desastre. Ou seja, a Ferrari está perdida, a Ferrari foi afetada de tal modo, que ela não sabe desde o meio do ano passado, o que está causando o grande problema do seu carro. ela não sabe o que fazer. A Ferrari vai ter que literalmente começar do zero esse conceito, porque ela não sabe o que fazer. Ela vai ficar até 2025 perdida, batendo cabeça, sendo terceira, quarta força na Fórmula 1, ou ela vai fazer que nem a Mercedes? Vamos mudar as coisas aqui, vamos ver o assoalho, vamos rever sair de pódio, vamos rever conceitos, e começar do zero. Porque não faz sentido. A equipe está perdida, 50% culpa da sacanagem, 50% culpa dela mesma, que não consegue identificar o problema. Já citamos isso da Mercedes também, com o side pod zero, erraram feio. A culpa era deles, mas pelo menos agora, já deram meia volta. A Ferrari vai ficar nisso até quando? Nós vamos ver a Ferrari se arrastando desse jeito até quando? É triste ver a maior equipe de todas, nessa situação, nessa bagunça que eles vivem eternamente. A Ferrari precisa urgentemente se organizar, ela precisa botar na cabeça os dirigentes, os chefões da Ferrari, que eles não podem ficar querendo reformulação a cada 2, 3 anos. Eles têm que iniciar um processo sério de reformulação, e deixar isso acontecer por 4, 5 anos, que é a média da Fórmula 1 para você levar uma equipe do meio para cima. Essa é a média das equipes de sucesso, com Mercedes, com Red Bull, foi assim? A Aston Martin também agora está sendo assim. Você precisa desse tempo para ajeitar a casa. A Ferrari é uma bagunça eterna do jeito que está. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a Ferrari. Diz o que você acha da situação deles, das estratégias. Fala o que você vê disso tudo, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Se você quiser ser membro do canal, tem um fantasy só para os membros, que o vencedor leva uma miniatura no fechamento de cada ciclo. tem o Discord, em que conversamos durante as corridas, e também abro espaço para vocês fazerem perguntas que eu respondo em vídeo, sempre ali no domingo de corrida, ou às vezes na segunda-feira. É isso, um grande abraço, valeu e falou!